Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a carreta da Alegria 2 e hoje nós vamos ir com a fofona na carreta Bellatrix. Mas antes de eu começar o vídeo, gente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e agora sim, vamos para o vídeo. Pronto, selecionei aqui a carreta Bellatrix, tô com a fofona, bora atar lá pra frente. Bora esperar a carreta chegar aqui e mandar a dança 10. Só fazer a dança 10 agora? Agora a cara vai ter feito a dança 10. Pronto, agora deixa eu ir lá pro chocadão. Poxa, a carreta deu um pulo do nada. Ah, errei. Você tenta subir uma... Nossa, subi o escadão no mortal, o quê? Pulei no vaso de planta e subi no escadão no mortal. Bora tentar subir isso mais na carreta. Ah, essa aqui não vai? Só por causa disso, então. Vai pra contramão, tá? Ih, mano... Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aê. Aê. Tá de sacanagem com a minha cara? Aê, só a carreta andar, ela tá com preguiça. Bora, meu filho. Não, não, não tem o tempo todo não. A carreta parou, então vai ficar parada. Vou subir aqui, né? Eita! Aê, não tem nada. Aê, não tem nada. não tem nem como subir aqui não vai será que não tem nenhum lugar não aqui tipo esse, opa aqui ó não vai errei era pra não poder ter pulado não vai não, senão o personagem vai bugar você deve estar em outro lugar pra tudo aí não, não vai se desce pra pular ali mas não dá, né será que eu consigo entrar lá dentro do prédio que eu consigo, por favor não vai aumentar o tamanho do mundo desse lado aqui, será que vai será que tem como não vai não vai o que é isso, aumentaram o tamanho do muro ai, opa foi ah, mano pô, cara eu fui pra galáxia não, você não foi pra galáxia não fui pra lá no céu não meu deus meu deus, velho gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado falou e fui